Para retirar cerca de 60 toneladas de propaganda política das ruas de Goiânia, somente neste final de semana, Comurgui precisou triplicar o efetivo de trabalhadores. Os candidatos sujões podem ser presos e pagar pesadas multas. A cada dois anos, a história se repete. Santinhos para todo lado. Em frente aos colégios eleitorais, então, nem se fala. Olha a bagunça, olha a bagunça que fizeram aqui. Por serem escorregadios, o risco de queda é grande, além de deixar a cidade suja. A prática de jogar santinhos pelas ruas da cidade no dia da eleição é considerada crime pela legislação eleitoral. Pena que muitos candidatos ainda não se conscientizaram. A pena vai de seis meses a um ano de prisão e a multa varia entre mais de 5 mil reais a quase 16 mil reais. Se esses valores fossem realmente cobrados, quem sabe a gente não estaria vendo esse tanto de lixo na cidade. E por conta dos candidatos sujões, a Comurgui, órgão que cuida da limpeza da capital, teve que mudar o esquema de trabalho. Em dias normais, cerca de 5 mil homens e mulheres fazem a limpeza. No domingo, esse efetivo cai para 250. No último domingo, mil trabalhadores tiveram que ser convocados para dar conta do serviço. Isso significa três vezes mais hora extra, gasto triplicado com materiais de limpeza e combustível. Ainda assim, acreditem. O saldo foi positivo se comparado com o período eleitoral de 2014. Na eleição para presidente, senadores e deputados, foram recolhidas 189 toneladas de lixo. Já essa última, a quantidade caiu para 60 toneladas. Essa eleição foi para prefeito. Então, diminuiu o número de candidatos e a eleição teve uma restrição econômica muito grande. Então, na outra eleição foi 180 toneladas e nessa, até agora, nós já recolhemos 60 toneladas. O Ministério Público Eleitoral notificou 25 candidatos por sujar as ruas da cidade com material de campanha somente em Goiânia. Eles podem ser multados e responder por crime eleitoral de boca diurna.